Somos 10, somos Moisés! A gente quer de novo Moisés governador Pra seguir mudando tudo é só ele sim senhor Para Santa Catarina o povo trabalhador Não tem outra opção, aqui já tem governador Aqui em Penha já tem governador, Moisés 10 Aqui em Santa Mara da Imperatriz já tem governador Para Santa Catarina o povo trabalhador Não tem outra opção Aqui já tem governador Somos 10, somos Moisés! A gente quer de novo Moisés governador Aqui já tem governador, Moisés 10 Aqui já tem governador, somos 10, somos Moisés!